Jiu 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 de piranha e volta no bolso cheio de milhão Jiu 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 de piranha e volta no bolso cheio de milhão Isso é pra quem pode não, é pra qualquer um não Camisa da Lacoste no bolso cheio de milhão O meu patrão é foda, deixa fiel com ciúme Vai na boca das amantes e joga o lança perfume Vai lança, hoje eu tô de patrão Vai lança, hoje eu tô de patrão Hoje, 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 hoje eu tô de patrão Hoje, 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 hoje eu tô de patrão Hoje, 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 hoje eu tô de patrão O Jiu 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 de piranha e volta no bolso cheio de milhão Cheio de pirã e volta no bolso cheio de milhão Cheio de pirã e volta no bolso cheio de milhão Isso é pra quem pode não, é pra qualquer um não Camisa da Lacoste no bolso cheio de milhão O meu patrão é foda, deixa fiel com ciúme Vai na boca das amantes e joga o lança perfume Vai lança, hoje eu tô de patrão Vai lança, hoje eu tô de patrão Hoje, 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 hoje eu tô de patrão Hoje, 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 hoje eu tô de patrão Hoje eu tô de patrão Hoje eu tô de patrão